Para realizar a declaração dos resultados, o investidor deve acessar a aba de renda variável no menu principal e selecionar a opção operações comuns barra day trade. Em seguida, com o informe de rendimentos em mãos, deve preencher os meses em que houve venda de ETF, indicando o lucro ou prejuízo lá na linha mercado à vista ações. Por fim, o investidor deve acessar o quadro Consolidação do Mês, presente em todos os meses ao final da página. E nesse local, o investidor deve preencher o campo de imposto de renda retido na fonte e o imposto que foi pago via DARF naquele mês, para que esses valores sejam abatidos do total de imposto devido. Todas essas informações podem ser conferidas lá no informe de rendimentos que pode ser gerado a partir do seu login e senha do seu acesso à corretora. Os prejuízos acumulados podem ser abatidos, ou seja, nos meses em que o investidor teve algum prejuízo com os ETFs, esse valor pode ser utilizado nos meses seguintes para ser abatido do lucro de alguma outra operação. E é importante lembrar que não é possível realizar uma compensação entre operações comuns e operações day trade. Dentro da aba Resultados, lá no software da Receita para a Declaração do Imposto de Renda, há um campo chamado de Resultado Negativo até o Mês Anterior. E ainda que esse campo exista em todos os meses, apenas o mês de janeiro deve ser preenchido. Caso o investidor tenha acumulado resultados negativos nas operações, esses prejuízos podem ser utilizados para abater eventuais resultados positivos, diminuindo assim a incidência geral do imposto. Só que é necessário se atentar que esse abatimento do prejuízo só irá ocorrer se o investidor tiver registrado os resultados negativos na declaração anterior. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que o investidor teve um lucro de 10 mil reais vendendo as cotas de um ETF que ele comprou. Pode ser o BOVA11. Porém, no mês seguinte, esse mês o investidor teve um prejuízo de mil reais. A Bovespa caiu, o índice Bovespa caiu. Como o BOVA11 tem uma correlação fortíssima com o índice Bovespa, quando o Ibovespa caiu, a cota também deu prejuízo, ele teve um prejuízo de mil reais negociando as cotas do ETF. Na hora de declarar o imposto de renda, o imposto incidiria apenas sobre o lucro líquido geral das operações. Ou seja, se antes o investidor pagaria mil reais e quinhentos e o imposto de renda, alíquota de 15% do lucro de 10 mil reais da primeira operação, ele pagará mil e trezentos reais, que é 15% do lucro líquido, que é o lucro da primeira operação menos o prejuízo da segunda operação, totalizando 15% de nove mil. Então, isso significa que esses prejuízos acumulados podem ser abatidos no imposto de renda. Uma outra vantagem para o investidor. Então, isso significa que esses prejuízos acumulados no imposto de renda.